Chegou a hora de curtir mais um Mosaico. Hoje você vai ver como foi a homenagem ao dia dos professores do Sesc Senac. Ah, e também vai ter alertas importantes sobre a campanha Outubro Rosa. Vem ver com a gente. De maneira especial, celebrar o dia do professor em época de pandemia, nessa epidemia que o Brasil está passando, é um gesto heróico, é celebrar a vida de heróis que, diante de telas de computadores, de tablets, de celulares, estão levando o conhecimento aos nossos educandos. Pra mim, ser professora é conseguir revolucionar uma vida, é conseguir, através da educação, fazer com que as pessoas consigam oportunidades que antes elas não tinham. Ser professor é transformar vidas. Eu amo o que faço, porque sei que ser professor é acreditar sempre no progresso, não é eu? Eu acredito que ser professor é aprender todos os dias. Ser professor é assumir uma vocação divina de ensinar, levar os ensinandos, os educandos a descobrirem o mundo. Ser professor é como ser um pai, é aquele que pega pela mão e leva o seu educando a descobrir o mundo, o universo, a ser gente, a ser cidadão. Pra mim foi algo que eu nunca imaginei, nunca imaginei estar como uma educadora, mas quando eu vi essa oportunidade, eu vi o quanto maravilhoso é pra mim levar essa parte doce pras pessoas e fazer também com que elas levem essa parte doce pra outras vidas e assim, contagiando. Com essa comemoração, eu consegui, em tão pouco tempo, ter as minhas forças renovadas, porque eu vi que eu sou valorizada e que as pessoas me amam através do trabalho que eu exerço. Nesse momento, não haja desmotivação, que vocês não pensem em desistir, mas que vocês possam entender o quão valorizado e o quão maravilhoso é o trabalho de vocês. Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.